Eu amo o Chris Rich Eu vi um vídeo básico, checaram os Waze aqui e tal sei lá o mais importante é que where, gravei umas cenas decidi fazer essa cena, como vocês podem ver a paisagem é meu diferente, da Tower do Guru Eu tô num gajé, doI hazé Um gajé de himself guru então vim gerar em Milades shoutout to the понedco Check more of these cenas,'ve made it my name beautiful ah, tofuz veux mostrar my name Wait, eh? Vão chicar my name senal Otor toca uma cena numa mata, my name louca Tô alônimo, tem um people lá em frente, tá capinado Yeah, yeah, uma cena nice, uma cena bacana E eu me boto porra, vou lá Acabou de acontecer uma cena manengue loca, tipo Acabei de entrar num lago, um lago manengue nice É um lago que, tipo, no verão a cena parece que seca E quando chega esse time assim, manengue chuva, é pra inverno Yeah, a cena volta a encher Tem uns patos, um problema Minha câmera não tem manengue quality, só lá Mas eu poderia filmar uma cena manengue loca, que é um gramado Mas, epá, prometo fazer isso Tem uns patos, patos, maresos Uma cena fichas, epá, tipo, um paraíso mesmo Um paraíso básico, um paraíso, yeah Só pra matar time na terra Mas, epá, uma cena manengue bacana Eu gramei manengue de estar aqui, nessas vistas Yeah, a cena manengue nice, manengue natural O motivo é life-ar, veja São os pássaros manengue raros Yeah, uns sapos, man Tipo, por cima das águas desse lago Tem umas cenas, assim, onde param sapos Uma cena manengue bacana Yeah, só que minha câmera não é manengue nice Mas, porra, vão checar um coste Da outra Yeah, olá, ainda tô na cena Chequem esses bambus Uma cena manengue bacana Yo, 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 what up de volta, aí, yo Porra, como... Agora, se já pode me ver um coste nice Yeah, ainda tô no lago, man Ainda tô no lago Yeah, tô a checar ainda esses patos Uma cena manengue bacana Yeah, tô a dar giros Alon mesmo, alon Acabei de dar uma cena Mas, porra Yeah, tipo, porra, people Esse lago é uma cena manengue bacana Chequem lá um pouco Chequem lá um pouco desse lago, yeah Man, são as melhores paisagens que eu posso recolher Chequem lá Yeah, epa, a cena manengue nice Eu gramei manengue de estar aqui Yeah, mataram no time Não sei que manengue, correram Mas, porra Pra, life star mesmo Notem Yeah, dá pra fazer umas missões Yeah Time time Fazer umas moedas base Passar férias Yeah Life star Mas, epa, é aquela cena Eu acho que é hábito Eu acho que é aquela cena Hábito Tô passando uma ponteca Aqui, essa ponteca aqui divide os dois lago Eu gramei manengue Mãe É fatal Face sale Entendeu? Face sale É uma cena manengue aqui Quer vir contra? Quer vir contra? Falei, mano, as minhas costas Mas, não me importo, mudei de rota Porque sou tão busy Em fazer, mano, e sempre fui sério Nunca fui Tchau Tchau